Após a derrota do Grêmio para Atlético Mineiro, Renato voltou a falar sobre o seu futuro e deixou dúvidas no ar. Questionado sobre a permanência em 2024, o técnico disse que não pensa ainda no assunto e antes de finalizar a entrevista, afirmou que pode ter férias prolongadas ao final do Brasileirão. Não é a primeira vez que o comandante tricolor toca no assunto e mantém a indefinição sobre sua permanência. Apesar da direção externar o desejo de manter o trabalho, Renato evitou o assunto e disse que o foco está nas últimas rodadas do Brasileirão. Nesses três jogos que faltam, estamos pensando no final do Campeonato Brasileiro para ver o que vai acontecer. Quando terminar o último jogo contra o Fluminense, aí todas as perguntas sobre quem vai ficar e quem vai embora é com eles, porque eu vou estar de férias, provavelmente prolongadas. Minha cabeça está voltada para esses três jogos, porque muita coisa pode acontecer, afirmou o técnico Renato. Porém, o assunto ainda não foi tratado com os dirigentes. Faz parte do pacto entre os jogadores, comissão técnica e direção de deixar para conversar sobre renovações apenas ao final do Brasileiro. O Grêmio ainda tem chance matemática de título e não desistiu desse objetivo. Após a derrota para o Atlético Mineiro, a equipe caiu para quinto. Porém, com 59 pontos, o tricolor retorna a campo nesta quinta-feira contra o Goiás na Arena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.